Salve Rapa, aqui é o Ferré, sejam bem-vindos ao vlog Manos, Minas e Monas. A gente sempre faz esse vlog aqui sobre um pouco de política, um pouco de quadrinhos, então sejam todos bem-vindos. E aí de manhã já estourou esse escândalo, né mano, da Intercept Brasil, certo? Trazendo aí os chats privados do Sérgio Moro junto com o senhor Dallagnol. Pra quem não conhece o senhor Dallagnol, tá lá o procurador da Lava Jato, certo? Conversando com o juiz na investigação, antes de dar a sentença, beleza Rapa? Antes de puxar a cadeira aqui pra pôr minha perna, que minha perna fica inchando depois dos pinos, principalmente de manhã, foda, bagulho de velho, velho de quebrada. Se fosse velho rico já tinha operado essa porra, já tinha resolvido. Bom, mas vamos lá. E aí o senhor Dallagnol tava o tempo todo conversando com o juiz Sérgio Moro, cara. Isso mesmo, procurador do caso ali, tava conversando com o juiz, então a sentença já tava ali se acertando, né? O pessoal já tava chegando nas ideias, finalmente. Então será que não é o caso de o senhor Lula tá preso aí? Por que tá preso? Porque os caras resolveu trocar ideia, o procurador e o juiz, e arredondar tudo. Inclusive, tem lá na matéria da Intercept Brasil, coisas falando até de não deixar falar, de não deixar se expressar pra não bater aí nos votos, né? Pra quem não lembra, o Lula tava com 87% de aprovação, certo? Liderava a campanha de 2018, até os caras chegarem e, puff, meter ali o cara na cadeia, meter esse processo doido aí por causa de apartamento, porque o cara entrou num sítio, o cara andou no sítio, o cara foi pro apartamento uma vez, e aí o cara é dono dos bagulhos. Então nós somos donos dos bagulhos agora, certo? No final, esses chats privados aí tão tumultuando tudo, tão mostrando que o super-herói da elite branca aí, o Sérgio Moro, o super-herói de alguns da periferia, o super-herói da classe média, vamos, né, pôr todo mundo no balde, porque essa é a realidade, super-herói de muita gente aí, não é tanto super-herói assim, não é tanto Superman assim, parece que ele é meio Brainiac, eu nem diria Brainiac, porque Brainiac é inteligente pra caralho. Vamos colocar aí um Lex Luthor, com alguns neurônios a menos, é esse juiz aí, né, que no final agora não é juiz, é ministro da justiça do cara que ele beneficiou na campanha, porque ele manteve o principal candidato preso, e aí o outro candidato elegeu, pá, tuta, entendi, então agora o cara é ministro da justiça de um governo que inclusive disse que tinha um acordo com ele de pôr ele na Suprema. Então, rapaz, tudo veio lá do Dallagnol. Sabe aquela parte do mecanismo, da série Mecanismo, o ano 2 agora da série, né, porque o ano 1 serviu pra poder ferrar o PT de vez. E aí veio o ano 2, que aí o cara já tá arrependido ali, né, aí o roteirista já tá arrependido, certo? Já até deu depoimento aí que, porra, não é bem assim que a gente pensava, aí já mostrou que a Dilma foi tirada num acerto deles ali, coisa que a gente já sabia, né, mas que a maioria da população não acreditava. E no final, sabe aquela parte do mecanismo que os caras vão lá e montam aquele slide lá, aquele PowerPoint, pra poder acusar o Lula e falar, não, a investigação vai por aqui agora? Que você fala, pô, mas quem falou isso pros caras, né, quem que deu essa ordem? Do nada. Os caras acordaram e falaram, ó, o Dallagnol, que é o personagem lá representado por outro, e na verdade é o Dallagnol, ele falou assim, que é o procurador? Ele falou, não, vamos por esse lado aqui agora, que aí apareceu aquele PowerPoint lá. Então aquele PowerPoint teve influência do Sérgio Moro, tá lá na investigação do Intercept Brasil. Eu vou deixar o link aqui da Intercept Brasil, pra vocês lerem as quatro matérias, e vocês nas suas quebradas, no seu serviço, nas suas escolas, mostrarem isso pras pessoas. Porque agora é uma coisa de você ter uma prova, ter uma matéria que prova aí a conversa dos caras, certo? Coisa que a gente só desconfiava, a gente já suspeitava, agora tem prova. E aí, como vai ficar? Vai passar batido, vamos esquecer, vamos fazer que nem quando faz o caso do rap nacional, que tem uma música que fala sobre o crime, aí quem é preso é quem fala sobre o crime, né? Quem é preso é o MC, é o grupo de rap que foi preso, que nem o Facção Central aí que foi condenado, eu assinei uma 286 por fazer um texto. Então a gente, quando fala de um caso absurdo, de um criminal, a gente é preso, é julgado, é condenado. Vai fazer a mesma coisa? Eles vão correr atrás dos repórteres, então, em vez de se aprofundar na investigação, e pedir a expulsão desse cara como ministro, esse cara não tem como permanecer como ministro, de nada. Ele tem que voltar pra lá, ele tem que voltar, nem sei que trampo que dá pra poupar esse cara, na moral, nem sei se esse cara merece mais trabalhar, depois disso aí, tá ligado? Pra vocês terem uma ideia, rapaz, do que eu tô falando, é a mesma coisa de você ser pego, pegando um pãozinho na padaria, e aí na hora de o juiz te julgar, o juiz teve acesso ao procurador, e eles emaranharam, como você vai permanecer ali mais um ano preso, por ter roubado o pãozinho. E o seu advogado de defesa, não sabe de nada. Então não é justiça isso, cara. Isso não é uma coisa digna, em nenhum lugar do mundo isso é aceito. E aí a gente vai, será que vai aceitar no Brasil? Será que vai passar batido? Hoje de manhã, em todos os canais, o que eu vi falando, em todos os canais que eu vi, tá falando do sumiço de um cachorrinho. Não tava falando desse caso. Espero, que até a hora que esse vídeo for pro ar, esteja pegando fogo isso aí. Porque isso é muito sério. Isso é muito urgente, tá ligado? Não é brincadeira, tá ligado? Um cara que hoje é ministro da justiça, um cara que hoje é envolvido com o governo, que ele ajudou a trazer, e julgou o outro governo, que tá preso, certo? O ex-presidente do Brasil foi preso, e agora estamos falando que isso tudo foi arrumado. Estamos falando não, estamos trazendo as provas na Intercept Brasil. Inclusive a Intercept vai trazer, tem mais provas, tem documentos, tem vídeos, e falou que vai soltar tudo. Então segura que o B.O. é grande. E aí, cadê o Superman? É pra lá de Lex Luthor, sem neurônio, tá ligado? Aí é o seguinte, falando em Superman, saiu a história de Joe Shuster. Vocês sabem que eu sempre amarro aqui, com alguma coisa dos quadrinhos, né? Ou da literatura de forma geral. O artista por trás do Superman, é a história de Joe Shuster, que foi o desenhista e criador de muitas coisas do Superman ali. Muitos detalhes da vida do Superman, como a Lois Lane e tal, foi o Joe Shuster que criou. Aqui dentro desse quadrinho, tem a história da vida dele, é uma biografia desenhada, certo? Muito bem desenhada. Os autores são espetaculares, certo? Um acabamento gráfico muito bem feito da editora Aleph, ó, um acabamento muito bem feito, super recomendo. Se eu fosse vocês, esse aqui é um tipo de livro que você vai comprar e vai guardar na sua casa pra sempre. A tradução é da Marcia Mann e a editora Aleph que lançou. Eu fiquei fã desse quadrinho nas duas primeiras páginas. Tava com a minha família ali na sala, fui ler, tive que fechar o livro e chorar lá fora de casa. E chorar, rapa. Com duas páginas que eu li isso aqui, eu fui chorar. Porque realmente, você vê a vida de Joe Shuster, eu já desconfiava. Mas eu, como eu já li muito livro teórico de quadrinhos, já fui muito atrás de formação, eu sempre desconfiei, né, dessa coisa do Superman e tal, do dinheiro que foi dado pros caras ou não. E a gente tem notícias disso desde o começo que você começa a ler quadrinhos. Que os caras foram mal pagos, mal remunerados e tal. Mas depois que você entra na profundidade de um estudo desse aqui, tá ligado? Que você vê pelo próprio meio dos quadrinhos mostrando o sofrimento do cara, a luta deles pra poder fazer o super-herói, né, os dois autores, tanto o roteirista como o desenhista que é o Joe Shuster, é um livro impressionante. No final tem umas notas bibliográficas muito bem feitas, que te aprofunda mais no personagem e na vida deles também. E tem uma introdução curtinha, bem bacana, que não dá nada do livro, que é o que eu gosto. Prefácio, introdução, não tem que dar spoiler do livro não. Beleza? Então super recomendo. Eu já tinha comprado esse álbum já há duas semanas, três semanas atrás, mas não tinha, porque eu não pude comprar antes, quando saiu, mas há duas, três semanas atrás eu comprei, deixei guardadinho, acabei de ler. Meu, super recomendo. Vou deixar o link aí no canal. Se você quiser comprar pela Amazon, você já compra aqui pelo nosso link, que ajuda o canal. Se você quiser comprar na loja Monster, na loja Ugra Press ou nas outras lojas especializadas, você ajuda a Comic Shop aí da sua cidade, a banca da sua cidade também. Beleza? Tamo junto. Dá o like aí se você gostou desse programa, se você não gostou dá o dislike, vê se você está inscrito aí e passa essa informação pra frente, rapa. Vou deixar o link do Intercept Brasil abaixo dessa matéria. Não podemos deixar esses chats morrerem. Isso é informação que manipulou a política brasileira todinha. Nós somos todos manipulados por causa disso. Entendeu? Então eu vou deixar as quatro partes da matéria aqui no link abaixo também, junto com o link da Amazon do quadrinho. É nóis. É nóis. É nóis.